A Rádio Fop FM apresenta o programa Aqui Tem Atitude, uma iniciativa do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. A Rádio Fop FM apresenta o programa Aqui Tem Atitude, uma iniciativa do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. O programa de hoje dará continuidade à entrevista com o professor Otávio Luiz Machado, debatendo a história do movimento estudantil e abordando o Congresso Tatuante, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de setembro, no ensino de Vila Rica, aqui em Ouro Preto. No programa de hoje, temos como entrevistado o exalino de nossa casa, o professor mestre Otávio Luiz Machado. O professor Otávio Luiz irá contor a mesa sobre o movimento estudantil, passado, presente e futuro, no primeiro dia deste ano. Assim, sabendo que ministrará um dos painéis do Congresso Tatuante a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de setembro, gostaríamos que levantasse a importância da participação estudantil neste ciclo de debates. Eu acho que a participação no Congresso dos estudantes da Balfop, que é um Congresso, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho ouvido, foi um Congresso importante, porque a Universidade Federal de Ouro Preto é uma Universidade importante, a cidade de Ouro Preto é uma referência simbólica, uma referência de lutas, inclusive, é um símbolo, vamos dizer, da resistência ao pensamento único, ao domínio de certos grupos, e, sobretudo, a questão cultural que tem afligido hoje a nossa sociedade. Acho que o Ouro Preto tem, ao longo, tem sido, ao longo dos anos, uma referência tanto simbólica, e tanto como uma referência no sentido de construir respostas aos projetos minoritários e fechados da nossa sociedade. O Ouro Preto sempre tem essa questão de várias vozes, várias ideias, debates, conversas nos dados, nas repúblicas, na universidade. O Ouro Preto tem essa tradição, e é interessante que esse Congresso da Balfop resgate um pouco isso. Resgate aquela Ouro Preto festiva, aquela Ouro Preto agregadora, aquela Ouro Preto de movimentos diversos, culturais, cuidantinhos, sociais, as pessoas na praça tiradentes, os 21 de abril, os debates no Cine Vila Rica, o governo literário, o Cristão de Acaíde, acho que tem que resgatar um pouco isso, acho que é um desafio dos estudantes do DCE, e da própria Universidade Federal de Ouro Preto, nesse aspecto. Acredito que o Congresso tem que ser um Congresso aberto, um Congresso que se exponha várias questões, e um Congresso que também construa propostas para o futuro da Universidade, e para o futuro do ensino exterior, que não seja um Congresso que só pense na Universidade Federal de Ouro Preto, mas um Congresso que realmente pense o país, porque o Ouro Preto tem essa questão de pensar o país desde os inconfidentes, passando pela resistência ditadoura, e fechando um pouco na questão dos movimentos ecológicos nos anos 60, aliás, nos anos 70, as greves, a preocupação com a comunidade também, acho que foi, vamos dizer, uma grande bandeira do movimento antigo, que isso foi se perdendo ao longo do tempo. No meu período de estudante Ouro Preto, de 1995 a 2000, a gente percebeu um eixo vazio nesse aspecto de relação com a comunidade, de preocupação mínima com a cidade, e sobretudo de se conhecer a cidade. Acho que o grande desafio desse Congresso é mostrar Ouro Preto para o Brasil, é mostrar Ouro Preto para o estudante, é mostrar a Universidade que vocês têm aí, que é uma Universidade que tem contribuído, tanto no aspecto da produção de conhecimento, sim, na questão da produção científica, que é uma universidade pioneira em algumas áreas, sobretudo na área da engenharia, na questão cultural é riquíssima a produção universitária, que a gente acaba não conhecendo. Acho que tem que ser um Congresso rico, um Congresso que busca agregar ideias, e agregar os estudantes demonstrando que a Universidade e o Ouro Preto são lugares singulares. Realmente, o Ouro Preto é um lugar que se encontram centenas de repúblicas, e é um local que a gente aprende muito, na convivência, no dia a dia, nas relações sociais que a gente estabelece com os nossos colegas e com os nossos pares. Acho que reduzir a linguagem autoritária, denunciar essa linguagem autoritária que alguns seteiros do nosso país infelizmente hoje adotaram, do pensamento único, do combate às inúmeras ideias e à agregação de apenas de um projeto único para o nosso país, sobretudo para a educação. Então, pensar em várias vozes que querem se expressar e querem dizer alguma coisa e querem participar, e que têm contribuições. Assim que a gente constrói a democracia, assim que a gente constrói a Universidade, e assim que a gente constrói o movimento estudantil, porque o movimento estudantil é construção, o movimento estudantil é espontaneismo, o movimento estudantil é presença nos espaços diversos e na recepção das diversas vozes que nós temos, tanto na Universidade quanto na sociedade. O movimento estudantil tem que ser aberto. Valeu, Otávio. Agradecemos essa primeira participação junto ao DC e à Rádio Foto FM. Estamos ansiosos para ouvir a sua explanação em nosso primeiro congresso estudantil, no qual teremos a honra de recebermos este nosso ilustreza aluno da UFOP. Então, eu queria fazer uma propaganda do livro Juventude e Movimentos estudantil, ontem e hoje, que estaremos lançando em Recife, agora no início de setembro. é um livro que agrega textos acadêmicos, depoimentos e diversas experiências de autores e militantes relacionados aos movimentos estudantios. Inclusive, eu tenho um capítulo meu sobre o movimento estudantil e o Euripristo nos anos 60. Resgato isso de uma forma pioneira, porque até então ninguém tinha se debruçado em levantar essa história riquíssima e a contribuição importante dos estudantes de ouro preto na resistência à ditadura, na construção de um projeto universitário, no resgate de ouro preto como símbolo de liberdade, de expressão cultural. E nós fomos os pioneiros. Nós trabalhamos muito para que um jovem hoje que está entrando na universidade conheça muito melhor a sua universidade, conheça muito mais a história da sua universidade e que tenha na experiência universitária não apenas o presente, não apenas as vivências atuais, mas que tenha a memória da instituição e as referências históricas da universidade. Acho que poderemos conversar muito durante o primeiro congresso dos estudantes da UFOP e poderemos conversar, como eu sempre fiz na minha vida, que é conversar com as pessoas em qualquer espaço e, principalmente, mostrar a experiência que a gente teve e a experiência que a gente resgatou das coisas que a gente não viveu. Eu espero estar aí passando um pouquinho disso para vocês e estar debatendo e estar também revisitando a cidade de ouro preto e a Universidade Federal de ouro preto, que para mim, para a minha formação, para a minha aprendizagem política, para o meu trabalho sobre o movimento infantil, a história do movimento infantil e dos movimentos juvenis, ouro preto foi a base de tudo isso e eu sou muito grato e me sinto muito honrado de participar desse congresso, desse primeiro congresso dos estudantes da UFOP, como palestrante ou como conferencista ou como apresentador, mas muito mais, sinto-me muito mais honrado de participar como ouvido, como um dos interlocutores dos estudantes, como um ex-aluno, como uma pessoa, como cidadão também. Acho que quero, nesses dois dias que eu vou ficar com vocês aí, curtir um pouco a cidade, curtir um pouco a Universidade e principalmente conversar com a Universidade Federal de ouro preto.